Fala galera aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo de Tales of Bersiria Dessa vez mudamos a roupa como prometido, todo vídeo é uma roupa diferente E dessa vez eu lembrei de mudar da equipe inteira E o ML tá aí dessa vez também, fala aí velho Ou não Foi lá Tá aí Tá aqui, eu mudei pra opção do ML Perguntei qual seria melhor e ele preferiu o laço de coelho Eu deixei o do Rokuro no estilo viking Tem a Maglu, que é a primeira vez que a gente pode mexer no visual dela E o Azin também A expedição voltou Vamos colocar ela pra um lugar novo que abriu O mar expedi Vamos mandar ela aqui O nível de explorador está muito baixo, então vou mandar pra ilha domina Tansak sen Beleza, meia hora pra voltar Eu mexi um pouquinho nas áreas, mas não tá muito diferente não Deixa eu meter uma animação aqui perto já Deixa eu ver se tem um baú aqui desse lado Não tem alguma Algumas alminhas aqui Eita Tem uma abertura Ah, tem um baú aqui Bem escondido Garrafa de panaceia Garrafa de panaceia Garrafa de panaceia serve pra voltar das cavernas Pular o tempo de viagem Vamos ver Vamos ver se do outro lado tem alguma coisa também O provável que tenha um baú ou um Gets Beleza Ah, não tem nada Só tem almas também Ah não, tem um baú aqui Bem escondido Guardião desgastado Isso eu já não sei pra que serve Pra nada né, que ele tá desgastado Melhor piada Melhor piada Melhor piada Melhor piada Já pode me dar um troféu Melhor dois Mais almas Até agora nada de monstro aqui Eita Eita porra Só fui falar né Não é desviada Beleza Vamos ver que você sai dessa pergunta até chegar ao fim Não é não né Hibis Só dá um famoso chute Chute quebra-paredes Caralho velho Esses bichos estão vindo cada vez mais rápido Eita Você tem um bota que a gente pegou no vídeo retrasado Para a gente poder... Aumentar a velocidade dela Mas... Magir, e você também bem? Um! Cara, eu estou muito bem É muito velha Lourinha Ih, eu vou te dar o luís 3 anos de novo Nomba 1 Prêmio receptáculo Mas por sua vez É assim Você vai fazer o luís Queira Vai ser Eu estou com uma arma de um T5 E Se falarmos Tu Você pode jogar Eeeeeeeeeeeeeee O que você quer dizer? Aqui é uma caixa, mas... O que é isso? Se pensar em que se fosse um lugar e um pedaço, aqui é o que é o crente de um templo de Umacia O que é que se tornou a ser uma espécieira? Não se tornou a ser uma espécieira. Não é nada que eu tenha tido a ser de essa espécieira. O que a gente não conseguiu fazer essa espécieira, que foi tido a ser de uma espécieira? Como... Não é um tipo de espécieira. Oho Quando o Senhor se torna forte, a essa essa ação é sempre em que estava a ser existente. Quer dizer, você não está fora de fora, não está aqui em que não se veja em que seja onde está aqui, não é? Então, você está no... Fum... Quando você está no ar, quando você tem um bom刀, você não estava achando um pouco? Você não tem que explicar, mas não tem que explicar isso. É verdade, né? Eu já pensava um pouco antes, mas Aizen gosta de explicar, né? Oh! Vocês de novo, o que quiser. Oh, o Kaminin Gumi. Eu vou pedir um prazer. É bom, mas não! Fico feliz de ajudar vocês, necessariamente eu vou ter que cobrar um pouquinho a mais, de quando estamos falando. Sabe das histórias disso que tem aí um monstro arrepint que com ele. Opa. Opa. Que ótico eu sou. Muito grato. Cadê a tal promoção? Manda para nós. Eu acho que aprimorar, eu já aprimorei a maioria das coisas, deixa eu ver como é que está aqui. A lâmina ambar já está em mais três. Deixa eu ver o que mais. Do Lifeset, dá para aprimorar do Lifeset mesmo, ele não está no meu grupo. Já foi também. Aqui, agora da Maglu né, porque a Maglu estava fora do time, tem que começar a aprimorar agora. Tem mais um aqui, Anel de Terra. E o da Maglu também. A gente pode aprimorar uns outros para deixar como reserva. Tem, por exemplo, o Anel de Vento que dá velocidade aqui. Tem uns anéis de resistência que dá mais foco. Tem uns que dá mais arce. E aumenta o PV. Tem uns que é bom upar e depois trocar dependendo da batalha. Esse que absorve o PV dos inimigos também é muito bom. Tá, eu acho que aqui já acabou. Deixa eu dar uma olhada lá. Na espada. O boneco guardião. E o guardião desgastado, que eu acho que é o que a gente pegou agora há pouco. Mas o da Maglu já está bem mais aprimorado. Só se a gente colocar no Lifeset. Não sei se dá para colocar nele. Beleza, acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vender também. Os materiais. Os sapatos. Isso eu vou vender. Esse também. Tem um sistema de fazer comparação, que nem um Final Fantasy 13. Dá para vocês compararem. Na verdade, todos os Final Fantasy. Dá para vocês compararem e ver o que compensa mais vender. Tem alguns itens mais raros e não compensa. A armadura. Teria de ter esse avião, não sei o que. Chegou alguma coisa aqui. A gente achou mais um tesouro também nessas expedições. Eu não sei se mostrei. Depois eu mostro para vocês. Vamos continuar aqui. Tem um caminho lá atrás. Deixa eu só ver se não tem... Guedes, alma ou baú ali. Uma descida, maluco. Só falta isso levar para o mesmo caminho. Tem uns soldados invisíveis ali que não vai dar uma encheção de saco. Deixa isso quieto. Deixa essa porra aí, meu. Esquece aí. Que porra foi essa? Eita, caralho. Ah, eu acho que ia dar aqui. É, ia dar aqui. Ia dar uma volta para nada. Olha a demolinha. Eu não sei. Ahn. Não sei. Não sei se... Um Getz ali. Um Getz ali. Sim, vamos ver o que vai ceder. Você encontrou um Getz. E é isso. Não me deu porra nenhuma dessa vez. Sai, caralho. O que vai dar aqui? Basicamente a gente gastou Gets pra nada Ah, tem um boss ali Não sei se esses outros vão interferir, mas vamos enfrentar eles primeiro Eu tô tendo que esperar mais tempo pra as asas voltar e recarregar Mas pelo menos eu tô bem mais forte Ah, a roupa da Magilu aí Beleza, mais um Se a gente já começa dando mais dano Vai acabar bem mais rápido Fechou Agora partiu pro boss Hehehe Isso No cool Nossa No cool Cheve É Co Tá D . . . . . . birds Ergo eles são ficam o a a o o o o o o eu eu o o o . Caraca? Fechou. Quanto esses bichos de magia, melhor usar ataque à distância. Opa, compensou aquilo lá em 1.050, compensou em muito. Era isso, a gente vai ter que passar pelo outro lado de qualquer jeito então, eu acho. Sai rapaz. Tem uma porta ali invisível. Agora que eu fui ver. Calma aí. Enquanto essas daqui é melhor usar os ataques para cima. Opa! 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 Fechou também. Nem tinha visto essa parede aqui. Mais um. Chute atrás de chute. Finalmente a saída. Sai, C-C-C-C-C. Fechou-se. Ih, tem mais acambada ali. Tchau, tchau. Beleza. Só pra tirar o que mais atrapalha a gente. Tem nada aqui? Messe, a gente voltou pra onde saiu. Meu pau. Acho que não. Só tem mais um baúzinho. Fragmento de calcita. A terra reviveu aí. É que eu entendo de minerais. Com certeza. Já tem mais uma parede, mas eu acho que não dá pra quebrar aqui. Deixa eu ver. Esse pá tem baú aqui. Nossa. Tem sim. Almas pra caralho. Colete espinhoso. Esse daí já é outros 500. Tá, deixa eu fazer uma comidinha. Tem que... Cozinha pra próxima batalha. A gente liberou mais uma opção. Meunieri de tubarão gêmeo. Será que tem todos do mesmo gosto? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Concede a tordo aumento. Mais 10% de a tordo aumento. O nosso amiguinho aqui queimadura em 40%. E ataque com ars em 10%. Para cada um ele concede uma coisa diferente. Acho que seria mais interessante colocar aqui... É a mesma coisa. A gente não tem ingrediente desse daqui. Do curry. O curry tem bastante. O café está conseguindo. Talvez... Opa, tá mais lindo? Opa, tá mais lindo? Eu acho que cada comida dava alguma coisa diferente. Mas ele só... Qualquer comida que a gente faça, ele só bufa. Bufa a habilidade dele. Mas é a mesma habilidade. Ação. Alvejar. Aqui pra alvejar múltiplos. Correr livremente. Mas não precisa correr livremente. A gente pode selecionar o... Uma tecla só e escolher qual que a gente quer. É ali mesmo, véi. Já vamos salvar aqui. De preferência outro save. Porque, né... Deu cocôzito. Então, eu vou dar uma última vez. Vou salvar... Aqui, nesse segundo aqui. Fechou. Olha ela aí. Ficou puta. Acho que ela vai querer a batalha agora. Tchau, tchau. Ficou. Eu não sei o que você conseguiu. Ficou. Aí você falou assim. Ficou. Ficou. Eu me desculpei. Se você for, eu vou te dar a sua vida. Você vai fazer isso? Eu vou fazer uma vez. Você não usa o set de luz, né? Claro, eu tenho que ir embora! Beleza, agora tá cobrando ars já, então vem em item Vamos dar uma aumentada aqui, ó, com garrafa de alma Fortalece aumentando em três almas Agora a gente tem só que correr e esperar ela carregar Já dá pra ativar de novo o modo demônio Vai aqui pra cima Ai, sai caralho, sai caralho Ativou de novo Melhor item, maluco Fechou, guys Melhor item Siga, sai caralho Vem, eu tenho um momento Vem, não vai votar Não vai afinal duro Não vai ganhar a batalha falando palavras aleatãs Lá, na qual você caiu? Você não tem o que culpar a minha arma Você só precisa drástica Se você luta do brilho Se você cumprir, você cumprirá Tá tudo É isso, é o que calma É o que calma Opa! Fui bem. Fui bem. Vou cumprir a minha palavra. Seguirem suas olhos. Muito obrigado. Eu vou morrer! Não! O corpo não se mova! O Espírito está em um... ...que... ...que... Agora o Lifeset está controlando ela. Caralho! Lifeset! Você está bem? Hum... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que não sei o que eu sei, mas não sei o que eu sei. Eu vou voltar para o que ele se tornou. Eu acho que é um caminho para o caminho, não é? Eu acho que é uma arma de Leifesed. Mas eu acho que é um livro de Leifesed. E... beleza, ela tá descansando. Legal que o Lifeset precisa de alguém poderoso pra poder continuar na forma dele. E... e o Aizen, ele tem a porra de uma moeda, né? Beleza. A moeda é o receptáculo dele. Ele não é o que eu sou, mas eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Naquela época, o Nisankage Tsukshami e a água não se despegaram. E isso foi o que eu sou o que eu sou. Isso começou no começo da primavera. Ela fumava, maluco! A O Aizen aí? Um demônio malaco, uma bruxa e agora um exorcista. Tornamos um bando de desajustados. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Estamos presos com ela. Não podemos perder o Lifeset. O Lifeset. O Lifeset? O Lifeset? O que é o Lifeset? Eu não sei. Mas não é um malaco. O que? Agora, se você tiver um convite, ele vai ser destruído. O que é isso? Eu não estou ouvindo isso! É uma espécie de sangue e uma espécie de sangue. É uma espécie de sangue, mas você não pode ir para um pouco mais de tempo. Você tem sido uma espécie de desigualdade, né? Vamos falar agora com... Onde está ele? 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 Por que você acha que está feliz? Ele ainda está vivendo. Se você viver, você pode combinar. Você está indo para frente. Você é uma goma. Você é uma goma? Você é uma goma? Você não é uma goma? Não é uma goma. Então, vamos encontrar uma maneira de vencer. Vamos encontrar um novo jeito. Você pode morrer. Você pode me encontrar? Sim. Você é uma goma de vida. Você sabe, não é? É difícil de ver como você vê. As almas, elas sempre aparecem em alguns locais. Não... As almas, ela é perdida. As almas são ilegais. As almas são much furthers. Porque do mundo está sentado. derrota, vitória, derrota, subiu de nível encontramos um tesouro, mas a gente já tinha esse tesouro, não? já? a gente já tinha esse tesouro inclusive acho que a gente tinha 3 tesouros no auto save mas aqui é só a gente indo aos poucos vamos ver se a gente já tem nível aqui beleza inclusive vocês podem fazer eles procurarem no mesmo local que no começo da expedição e ele pode achar mais tesouro lá também é meio aleatório isso daí Criamagnu, deve estar lá fora vou dar um save, vamos lá ver se ela está fora ah, está ali não 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 eu não mas eu não 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 Sim. Aqui... Eu não sei onde estamos agora. Isso também é assim, né? Bem, bem-vindo. O que é que você quer fazer? Qual é o significado? Eu quero falar sobre isso. Eu não sei se você quer fazer uma coisa que eu tenho. Eu não sei se você quer fazer uma coisa que eu tenho. Você quer fazer uma coisa que eu tenho? Eu vou reconhecer. Eu tenho que ter o poder de ter uma cabeça do que eu tenho. Mas eu não vou deixar. Não pode deixar de me encerrar. Nesse momento, eles vão se despejar. Deixar a 100 Galdas. O quê? Deixar a 100 Galdas. Ele não deu a 10 Galdas. Ele não deu a 100 Galdas por isso. Ele não deu a 100 Galdas por isso. Ele não deu a 10 Galdas por isso. Ah, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Ela só quer fazer parte do grupo. Fala a verdade. O que aconteceu? Deve ser assim. Velvete, é o que aconteceu com o nome nada. O que? O que aconteceu com o livro? Sim. E, certo... Apenas, o que aconteceu com o livro? É o que aconteceu com o livro. Isso... Tem que ter escrito o livro do livro? Sim. Isso é o livro é um artista. Não, é verdade... É verdade, irmão. Eu sou um artista de Grimowar, que seja um artista de conhecimento. Com certeza? Eu sei que se eu fosse ver. Você está lá? O que você está lá? Nunca é fácil né, a gente vai ter que viajar lá do outro lado do mundo. Ah, a parte boa de ter uma jarra de café no teu quarto. Você tem uma jarra de café no teu quarto. Vamos descansar dentro das minhas e ainda estamos fracos. Tá, vamos lá então. Beleza. Acho que o Milo já vai acordar ali também. Aí a gente parte a procurar essa doideira aí. Beleza, descansar. Afinal tem que ser bem aqui mesmo para descansar. Tá vendo, tem cama aqui ó. Tem mata né. Opa, mais dezoito. Eu... O maldito demônio me observando. Vai se acostumando. Como pode deixar isso acontecer? É só desgraça. É, sei lá. Quem manda aí atrás do portal, né? É, eu... O que é isso? 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 Isso é um... Melchior. Essa é a sua mágica. Melchior. A sua mágica é muito estranha. Está com uma mágica espelha de Melchior. Se você ver, eu vou ver uma mágica espelha. Eu vou ver um pouco de medo. O que é isso? Mas... esse problema é... Desculpe, Eleonora. Vou dar um nome para você. Um nome para você? Eu vou dar um nome para o Laiviset, e vou dar um nome para o Laiviset. Agora, esse nome é um nome para o Laiviset. Eu vou dar um nome para o Laiviset. Mas, você pode ser muito importante. Estar um nome para o Laiviset, como você pode ser mesmo? Tem a pena ser um nome para mim, mas, se não tem uma forma para o Laiviset. Se você conseguir a sua visão, você pode ser um nome para ele. Eu vou dar um nome para você. É possível ajudar você. O que é isso? Eu vou usar a professora de Mertrius. Apenas não se abençoe. Agora, eu vou fazer a sua decisão. Já tá esperta, já, ó. Os dois mais cabeça do grupo, né? Ok, tá? Como é que você está se sentindo? Não tem problema. Vamos lá. Ah, não... Não tem nada de fazer isso, né? Eu quero dizer que você está com medo, né? Você está bem. Eu não vou fugir. Eu sou o Lifeset. Obrigado, Eleonora. Sim, é isso mesmo. Se você for fugir, você não pode se mover. Se você viver, você pode ser o seu papel. Não tem necessidade. Eu espero que ele tenha o seu papel. Se você for fugir, você pode ser o seu papel. Se você for fugir, você pode fazer o seu papel. Quando você for fugir, você pode ser o seu papel. Eu não posso ser o seu papel. Hum... o seu papel... Então, eu vou responder a sua pergunta. Eu vou responder. O que você for fugir, você vai fazer o seu papel? Claro. Eu vou fugir. Eu vou fugir do seu papel. Eu vou fugir do seu papel. Para fazer o seu papel. Você vai fugir do seu papel? Eu vou fugir do seu papel. Eu vou fugir do seu papel. O que é isso? Estou sabendo. Estou sabendo, Lifeset. Se a Elenora pudesse fazer uma coisa estranha, você vai parar logo. Mas... A Elenora não é uma pessoa ruim. E... E... Você vai ter uma palavra que você está fazendo. Você vai ter uma palavra que você está decidindo. Você vai ter uma palavra que você está fazendo. Você vai ter uma palavra que você está fazendo. Então... Você vai ter uma palavra que você está fazendo. E você vai ter uma palavra que você está fazendo. Você disse, né? O seu objetivo é... Você vai ter uma palavra que você está fazendo. Não é uma mulher que você está fazendo. Não é uma mulher que você está fazendo. E... 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 Foi a própria Valvet. E... E... Minhas mãos estão limpas. Isso vale o dobro para a Valvet. Me... Traiçoeiro. Isso vale o dobro para ela. Hum... O que foi, Lifeset? A mulher que você está fazendo. A mulher que você está fazendo. Mas... Eu... Eu... Não sei o que eu estou fazendo. Isso é um tema de um homem永遠, né? A mulher que você está fazendo. Não. Ah, não é uma minha chamada facilidade precisa de uma mulher. Não é uma mulher que você está fazendo. Eu entendi. Eu entendi. Eu entendi. Aqueles dois... jasicletas. Vocês dois já tiveram algumas renais ruins. E as experimentadas as bloqueadas as mal seasias. Demorando mais comtatores. Que o descanso desejada as mesias à ocitla. Sério? A nenhumaanha tem uma werdeIT Locp, cara. Lembra o que? Tenha cuidado com a larga e me protege. Peraí, você não pode me ensinar no Life Set, né? Nossa senhora. Se você não me enganar, você vai me enganar. Uuuu, você está com medo, você está com medo. O que você está com medo, você está com medo, não é? Mas, você está com medo, você está com medo. Você está com medo, você está com medo, você está com medo. O que você acha da relação das damas? É, eu acho que não consegui me lembrar de você. O que você acha da relação das damas? Sim, eu acho que não me lembre de você não me lembrar de mim. É isso. E... Você, você tem feito isso. Ah, eu sou diferente. Sim? É? É? Ele é muito mais forte do que aparenta Ele vai aparecer daqui a pouco Tem uma parada aqui, acho que dá pra mover Não, não dá Fiquei meramente triste Arpia? Finalmente variações novas Sai! Sai carai Vamos, vamos, vamos Vão, vamos, vamos Agora aqui Aqui Parece que esse tipo de monstro sofre mais dano mágico do que físico Acho que o que que tem pra lá? Oh! Mais monstro! Uau! Vamos continuar pelas pontes então Olha o árvore man aí A respeito das pedras que tá aqui perto Acho que é muito raro Um luminério 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 P Ele cortou a espada dele com uma adaga. É o demônio poderoso aí, claro. Tudo por uma pergunta. É muito legal, né? Ele cortou um pedaço e está atacando o demônio! Ele não está atuando o poder. Então não vou usar a espada dele, né? A espada dele é uma espada de espírito em Tânia. Se você procurar uma espada de espírito, você procurar um demônio. Eu tenho um espada de espírito em Tânia. É uma espada de espírito em Tânia. Não entendo, não entendo que você tenha cuidado para o meu cara de vocês. Eu não sei se sentire que eles fariam uma espelha que eu achei um do worlds de um velo vraiment mal. É isso. Tenho que parecer uma espelha pra mim. Mas, se encerraram a conquistar a Woma, é ser devido a morte de desculpas. Você é muito louca. Vocês são todos mais. Aproveite essa chance que nós tivemos e deixe essa vida de criminalidade. Basicamente foi isso, o livro de Lifeset. Vocês ainda tiveram tempo para ler, né? Você consegue ler essa escrita antiga? Não. Isso tem que ver com uma palavra que eu não vi. Elenoa pode ler. Eu também vejo essa escrita antiga. Onde está esse tipo de minhas escrita antiga? Hã? Isso é... Eu encontrei uma escrita antiga. Eu gosto de ler a escrita antiga. E, claro, o que eu posso escrever? É interessante, mas o seu nome é um livro. Elenoa pode ler um livro a breve. É verdade. Sim. Eu não sei o que você tem que ler, mas... Você pode ler a escrita antiga? Você gosta de ler a escrita antiga? Sim, é verdade. Eu posso te oferecer uma escrita antiga. Mas, eu que lendo a escrita antiga, não é quase que uma escrita antiga. O que isso significa? Nada! Eu vou te perguntar! Biiiiiiiiiiiiiiiii... Eu vou te reunir com o avó. Apa? Rokuro, acho que isso é divertido. Eu sou assim, então... Yashia, né? Yashia? A espécie de guerra... Oh... Vamos lá, Goma! Mas... O batalhão é um batalhão e o batalhão do que o batalhão está com uma batalhão. Você não está com medo? Você vai morrer? Sim. Não, você vai morrer, mas... Você vai viver com a vida. Você está com medo de cortar uma vida minha e, eu acho que é bom. É isso que eu vou morrer. Você vai morrer. Isso é a pena que você cair para matar a vida. Não, não é que você não vai ser o que é Goma. Não, não é que você não vai ser Goma, né? Não, não é que você não vai dizer nada. Mas, você vê que o goma é um goma de goma em um lugar na terra. Apenas, se você quiser ver um grande desastre de uma construção, eu me lembro de ver que o goma é difícil. O goma é que 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 a gente tem. O que é isso? Outro O que é isso? Ele estava制ando a caminhada durante a luta com a ferramenta. A luta e a luta, o pendurão é muito fácil de fazer com a ferramenta. Entendi, eu acho que é uma coisa interessante. E uma outra coisa é o seu poder. O que é o que é? O que é? O que é? Neste momento, o vento fica com a terra. Zavida, o vento de um vento de luz, pode ser um poder de sua força. O vento de um vento de luz é o poder de sua vida. Se você for o vento de luz, você pode conseguir um poder de sua vida. Então você pode encontrar um vento de luz em um vento de luz. Sim. Não é o maldito como uma pessoa. Não é uma coisa que eu fiz. E também, o Zavida também está com a boca de Zavida, mas... O que eu acho que é uma coisa simples. Você está usando essas coisas difíceis, não é? Você não está pensando? Eu estou pensando, mãe! Você é amado! Você não tem nada a pensar. Você só está fazendo isso, né? Ai, sai Vamos ver se a gente acha esse tal de espadachinha Tinha um... tem um boss lá embaixo Não dá pra ver aqui ainda Meio encruzilhada Tá, vamos enfrentar esse boss, talvez tenha Algum baú lá Sempre ele tá guardando um baú A gente já ganha uns gauds, legal É um monstro mais lento da face da terra Meio... O poker tem dó de você Deixa eu já preparar uma receitinha aqui Vou colocar pra nossa amiguinha aí E agora tem que fazer pra ela também, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A aspolição da Paveira de 7! O ultimo precipício dos sentadores! Não, contra o impossível. É isso que vai acontecer! Seguem vocês! A aspolição da Paveira de 7! Olhem, escondido de 10.000 metros! A aspolição da Paveira de 7! Temos a espolição da Paveira de 3! Mas, assim é isso, hein. A expedição já retornou. Ah, deixa eu colocar ela aqui de novo. Me full derrota, velho. Vai de novo, vai. Ídolo do chocolate. Isso daqui dá pra colocar pra maglu. Esse daqui. Eu não sei se só muda o... Não, não muda mais alguma coisa aqui também. Dá um buff de magia. Diminui o dano. Não, mas acho que vai ser até melhor esse daqui. Brinco de mana. Vestimenta. Vou colocar esse daqui. Uma coisa conter a outra. Teria que ter um que seja full foco. Vai ficar melhor. Talvez também. Pode ser bom. Hum. É a mesma coisa, só que adiciona um PV. Vou colocar esse daqui então. Fechou. Fechou. Tá bom assim já. Agora tem que ir lá na casa do caralho. E aí, maminha. Olha só a lesma, mano. Esse já é putão. Isso é muito rápido, mano. Dá pra cortar caminho aqui? Tá acontecendo? O quê? Acho que esse é o cara da espada. É. O que você pensa? Essa刀 é o Seiran? A Cholotra do prontuário, o Goma, você é o Seiran. Aqui está! O que você está fazendo? Você está fazendo isso! 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 O que é isso? Prazeroso! Falei! O que você está fazendo? Aplausos! Vaino? Paraíso! O que você está fazendo? Vai! Faz a apresentação fora pra perder tempo. Opa! Caralho! Caralho! Ah! Ah! Você vai matar um amigo? Então você vai matar! Desculpe, agora está muito mais. O maluco... literalmente virou um demônio. Você conhece o demônio? Eu conheço a espada dele. Uma lâmina chamada Temperança. Tudo bem. Tudo bem. Não tem uso em uma lâmina. Vamos lá. Será que vem de um minério chamado Temperança também? E aí, Melly? Hum? Eita, caralho! Já caí na... O que é isso? O que é isso? Você caiu, mixta, vai? Grata! Jala! Vem aqui! O que é isso? Vem aqui! Tô! Vem aqui! Tá cheio, vai? Tô! 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 É muito fácil de ouvir essa pôr ali. Ih, aí não cagou ali. Life, Z. A gente foi ruim antes, né? Eu... Eu... Eu acho que... 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 Eu acho que não me���cia o que a gente tem que tirar o que a gente tem. Se eu tiver a gente... Se você porque a gente tem uma vida, Se você pode ajudar... Ou se nós pudermos morrer? Ou se você não morrer... Como... Como... Eu não sei a minha nem... O quê? Eu tenho... Eu não sei... Não sei... Eu queira a quem... Não sei... Eu não sei... Eu não sei eu que eu... Eu não sei o que eu quero... Quem quer... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... O que é isso que você ajuda? Se você não morre, você não morre. Um... Um... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não falo realmente. E por isso, por que você está acontecendo? O que é isso? O que é isso? Oxi, tá doida? Entendi. Lichzão, beleza? Eu acho que ele não vai me deixar passar, tá ligado? Ou se... Me... WTF? Tá, tem uma entrada ali, tipo, o que que tem aqui? Aqui é para retornar no começo. Opa! Calma lá, cara. Tem ali, mas deve ter um baú ali. Tem ali, mas deve ter um baú ali. Ah, tem um ali. Franjas para a esquerda. Me... Tem mais um baú lá. Ganhei uma franja, agora eu posso ficar no estímulo, né? Onde que eu vi essa porra desse baú? Não estava ali? Me... Onde é que estava, cara? Eita porra. Opa! Ele desaparece! Ou não? Eu que estou brisando. Estava fumando. Só pode. Estava bem escondido, né? Só dava para ver no outro porque ele estava mais alto. Fechou. Vou dar um fora daqui, maluco. Um... MuitoUST! Estava bem! Estava bem. Estava bem lembrando... Do que? Ah... Eleanor... ... ... ... ... ... ... ... ... Obrigado por assistir. Eu só tenho a respeito do seu nome. O nome do nome? Claro que não se não se envolve, se alguém que o Guomo lhe me ajuda, mas... É uma coisa que você lembra. Eu me lembro! O que você está? Você é o seu ser humano de serra! Ah! さような神刀に魅せられた男がおった。名は黒金。 機代の才を持つ刀鍛冶じゃ。 そやつは心血を注いで神刀を超える刀を打とうとし、自らの刀に聖乱の名を与えたという。 叫ぶ嵐を制する、という意味じゃな。 すごい刀割ってきたの? いや、黒金は何十度も神刀に挑んだが、その数だけ聖乱は折られ砕け散った。 絶望した黒金は神刀の持ち主に首をはねられたとも、自ら命を絶ったとも言われておる。 もう何百年も昔の話じゃ。 じゃが、奴の神刀への恨みは聖乱と共に今も生き続けているとかいないとか。 何百年も続く恨みか。 よくある怪談話ですね。 さっきの刀も、何者かが命を真似ただけかもしれません。 かもな。 じゃが、もしあれが本物の聖乱なら、わしらは枕を高くして眠れんぞ。 なんだ? 黒金が倒したかった神刀こそ、俺の生まれた乱月家に代々伝わる太刀。 ゴーランだからな。 何人があったら、何人が来るかもしれません。 あなたがあなたを見るかもしれません。 あなたは、急いで! Maldição! Clones de Vestas Vester Me chamaria de labirinto, mas tudo bem Achei que tinha baú Tem um lugar ali Vou ter que dar uma olhada se tem baú também Eu não estou vendo nada, então vou ignorar Que isso maluco, zumbi? Me chamaria de labirinto Um... Que? Não tem um pedido, mas não tem uma palavra para te ajudar Bem, não tem uma palavra para te ajudar Eu não tenho a palavra para te ajudar Mas, eu não tenho a palavra para te ajudar Não tem uma palavra para te ajudar Mas, você não tem um cara que eu não me importe. Me não me importe Eu não queria te pedir, não Não, não é. Eu gostaria de pensar que esse pessoal é um pouco mais difícil e senti-se. Por isso, eu quero que fique mais importante pra você. Então... Como eu quero fazer isso? Assim, se eu entender, eu sou o primeiro. E lenoa é o primeiro. Entendi. E o velvete é o primeiro, e o ele é o segundo. 2ª! Sim, eu sou o 1ª! Ah... E... O que você disse, eu? Tudo bem? Eu já entendi bem. Não é assim... Não tem nada de tão interessante nesse lugar. Só pra enfeitar mesmo. Não tem nem a porra de um baú aqui. O que você disse? Por que assim? Talvez... 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 Já fica a dica aí pra quem quer espantar ladrão... E... Coloca uma vela no bagulho... Esses portas seladas com encanto de chamas e não podem ser abertas por meios normais. Mas ao encontrar... Ao encontrar... Beleza... E apagar velas na área, você pode desfazer o encanto e abrir a porta. Que encanto legal, né? Apagar a vela? Pá! Acende a vela? Pá! Aí... Já é bruxaria, né? Pá! Será que dá pra quebrar esse daqui também? Não... Acho que a gente vai encontrar alguma coisa pra quebrar lá, porque tem um boss, pá! Néééé GG Tinha uma parada ali, pera não Deixei passar Tem um mini buraco aqui, ah esse leva até o O boss eu acho É E uma caixa, finalmente 1200 boa Tinha uma caixa 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 Restaura o PV Até não tem a parada de De alma, garrafa da alma Era só isso mesmo Não tem a parada de De uma 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 parada de